42 homens morrem todos os dias no Brasil vítimas de câncer de próstata. O levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia é um dos alertas do movimento Novembro Azul. A campanha chama atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce que ajudam muito na chance de cura. Seu Dalton descobriu um tumor na próstata há pouco mais de um ano. O exame de sangue mostrou uma pequena alteração. O diagnóstico só foi possível por causa do acompanhamento médico que ele faz de seis em seis meses. Eu perdi um irmão com 56 anos com câncer de próstata e eu liguei o alerta. Para retirar o nódulo de 2,5 cm, o empresário de 58 anos passou por uma cirurgia robótica, considerada menos agressiva. Depois não precisou nem de químio nem de radioterapia. Hoje ele leva uma vida normal, sem nenhum efeito colateral da doença. Pratica esporte normal, vida sexual praticamente normal. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais atinge homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele. Mesmo assim, muitos pacientes ainda resistem em procurar o médico e fazer os exames preventivos. Segundo os especialistas, em cerca de 30% dos casos, a doença só é descoberta em estágio avançado. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tumor de próstata mata cerca de 13 mil brasileiros por ano. Já o número de novos diagnósticos passa dos 68 mil. Este urologista alerta que a doença é silenciosa, com poucos sintomas. O importante é fazer esse diagnóstico precoce, descobrir cedo, do que a gente ficar por um preconceito bobo e não procurar e acabar descobrindo em fases mais tardias. O médico lembra também que com o diagnóstico precoce, a chance de cura chega a 90%. Os exames mais importantes são o PSA, de sangue, e o toque retal, feito pelo urologista. Muitas vezes, se a gente descobre cedo, a gente consegue preservar a potência, a continência desse homem, consegue reestabelecer uma qualidade de vida plena. Melhor mesmo é seguir o exemplo do seu Dalton. Fazer os exames preventivos a partir dos 50 anos de idade e, em caso de histórico da doença na família, a partir dos 45. No meu caso, eu não tinha sintoma, nunca senti nada, nunca tive nada. E ela já estava atuando fortemente dentro do meu organismo. Então, foi no momento exato essa identificação da doença.